Há muito mais de um ano, a segunda parte do conjunto Maria Alice foi entregue às famílias. Porém, eles sofrem com a falta de instalação elétrica. Isso mesmo, desde que foram entregues, a Energiza não fez a instalação de postes para liberar energia para as casas. De um lado, o primeiro bloco com energia, e de outro, moradores que dependem da boa vontade de pessoas do Bloco 1 que excedem instalações até mesmo perigosas, deixando em risco a vida das pessoas para garantir esse serviço essencial. E a energia toma providência. Um ano que a gente está morando aqui, nada resolve. Peço que eles estão em providência, as autoridades estão em providência para botar a energia. A gente está sofrendo. A Prefeitura de Itaperuá, desde que entregou as casas, envia ofícios para a empresa, solicitando a instalação imediata. Ofícios de 2013, por exemplo. E até agora, sequer uma resposta foi dada à população por parte da Energiza. A Prefeitura encaminhou a denúncia ao Ministério Público, exigindo uma satisfação e também a solução para o problema. Enquanto a empresa não vem prestar um serviço obrigatório para o povo, a população é quem fica no prejuízo, em uma situação lamentável. Mas, em vida, é a galáquia. A situação não é fácil para a gente. A gente está exigindo que a gente venha tomar providência, porque a gente está no escuro. Só que o cru é no escuro, é gambiarra. Essas gambiarra é até perigoso.